Esse casaco é de lã, é da marca da Malise. A Malise tem uma qualidade, é uma modelagem excelente, não fica, tu consegue se mexer, a modelagem dela é perfeita. E esse modelo, uma graça, achei ele muito, muito gracioso. Ele tem os bolsões grandes na parte da frente, tá? Ele tem uma modelagem acinturada, fechamento com zíper e depois tem o detalhezinho dos botões de madeira com os detalhes do couro fake. Na parte das mangas, ele tem o detalhe da lapela e na parte de trás, a modelagem dele também é bem acinturada. E ele tem o detalhe do capuz, que não cria volume, ele fica bem legal no corpo. Se você quiser usar ele com o capuz também, para se proteger da chuva ou do fio, ele também fica uma gracinha.